Olá pessoal, dando continuidade aqui a nossa playlist pacote espimage, nós vamos aprender mais uma função desse pacote nós vamos aprender como que a gente consegue abrir imagens aqui dentro do RStudio, para a imagem aparecer tal como essa que está aqui na nossa direita inferior então a gente tem aqui uma pasta onde tem essas fotos que a gente quer abrir então basta vocês copiar o endereço da pasta onde está o arquivo que a gente deseja abrir vim aqui dentro do R, se precisa abre um novo script eu só vim nesse sinalzinho de mais e vim em R script e escrever 7wt abre parênteses, abre aspas, vou colar aqui vou inverter as barras de direção, então só vou colocar a barra virada para a esquerda substituir para a barra virada à direita substituir todos, ok, virar as barras de direção dá um ctrl enter se a gente quiser apagar a memória do R eu posso clicar aqui na vassourinha e em cima vou conseguir apagar essa memória e agora nós vamos ativar o pacote que é o esp image a partir desse pacote nós vamos conseguir abrir a imagem então vou criar um objeto que vou chamar de m poderia ter qualquer nome igual read image abre aspas, aperto tab vou selecionar dentre os arquivos que aparecem aqui que são os arquivos que a gente tem dentro dessa pasta chamada exemplo nós vamos selecionar o arquivo que a gente quer abrir então vou clicar nesse primeiro aqui vou dar ctrl enter aí a gente pode ver que vai aparecer aqui o nosso objeto se eu apertar a setinha até aparece aqui algumas informações dessa imagem para aparecer essa imagem aqui à direita a gente pode fazer de duas formas diferentes eu posso vir aqui e colocar uma vírgula e acrescentar plot igual a show vou dar um ctrl enter e aí vai aparecer a nossa imagem aqui à direita uma outra forma vou até sair daqui para vocês verem é a gente colocar plot image e aqui colocar o objeto chamado m dentro no final que eu dou ctrl enter também vai aparecer aqui a imagem para a gente tudo bem? então não deixe de assistir os outros vídeos que a gente tem aqui nessa playlist que a gente está colocando muitos materiais interessantes todas as funções desse pacote acho que é muito útil para análise de imagens tudo bem? então é isso pessoal até a próxima aula então é isso pessoal